Música Oi! Sejam bem-vindos! Eu sou o Douglas, mas podem me chamar de Doug E este é o Jogo Animal! Vejam, eu e os meus amigos aqui temos este teste irado E vocês podem participar No Jogo Animal, todas as perguntas são sobre animais E são respondidas pelos nossos dois times de estrelas No time Zoom, nós temos o Professor Coruja E o meu filho, o Júnior E no time Moo, nós temos a Nina e o Lemuri Oh, bonjour, meus amigos! Não vamos nos esquecer do meu belo assistente O Gorila Ninja Oh, estão vendo esta mala? Bem, dentro dela tem um prêmio incrível para o time vencedor Isso mesmo, Doug! Os nossos vencedores vão ganhar uma viagem para um fabuloso destino misterioso Para onde será que eles irão? Descubra a seguir no Jogo Animal! Muito bem, então! Oh, isso não é empolgante? Nós temos o prêmio Nós temos os times E agora a única coisa que falta fazer É descobrir sobre quais tipos de animais Nós vamos fazer perguntas hoje! Teste rápido! O que estes animais têm em comum? Fácil! O primeiro lar deles foi um ovo De pássaros minúsculos a grandes e belas feras Todos saíram da casca para serem os astros do programa de hoje Que chamamos de ovos extraordinários! Então é melhor começarmos este teste com a primeira pergunta! Lá vamos nós! É um jogo que chamamos de Construção Maluca! Este jogo é sobre as coisas estranhas que os animais usam para construir as suas casas Então nós mandamos o meu bom amigo Gorila Ninja Para descobrir alguns desses materiais estranhos É com você, Ninja! Eu acho que ele viu umas gramas Mas espere! São curtas demais! Uou! Essa grama é longa! Ops! Longa demais! E eu acho que essa é melhor E sim! O material de Construção Misterioso de hoje é... Grama! Muito bem, times! A sua dica é grama! Mas uma grama que não é curta demais! Então, só o que vocês têm que fazer é adivinhar qual animal a usa para construir a sua casa! E aqui vai outra dica! Esses animais vivem no alto das árvores da floresta amazônica Onde a grama é tecida na forma destas casas dependuradas incríveis! Qual animal constrói a sua casa com uma grama longa e seca? É uma aranha? Se você é adivinhar! Não! Um pássaro? Esse aqui é... É isso! Ou um camundongo? Ah! Oh! Hum! Uma casa construída de grama no alto das árvores da floresta amazônica! Timizu, quem vocês acham que é esse animal construtor misterioso? Bem, obviamente esse é o trabalho de uma ave muito esperta! É preciso ser uma ave para conhecer uma, se é que vocês me entendem! Uma ave está bem, Timimu! Nós também achamos que é uma ave! Os dois acham que é uma ave! O que vocês acham? Vamos descobrir! É... Uma ave! Muito bom! Muito bom! É uma ave chamada tecelão! Porque ela tece a grama e forma um ninho! É muito difícil entrar nos ninhos dos tecelões, então os ovos e filhotes lá dentro ficam protegidos de caçadores famintos! E o que vocês acham disso? Os dois times acertaram! Então os dois ganham 40 estrelas! Muito bom! Muito bom! São 40 estrelas para os times U e Mu, ninja! E aí estão! Muito bem! É uma corrida para o topo! E esse placar é importante porque, como sempre, os vencedores de hoje irão numa viagem fantástica a um destino misterioso! E para onde será, para onde? Mas, por enquanto, voltemos com o teste! É hora do O que Acontece em Seguida! Oh, eu gosto desse jogo! Vejam, eu vou contar uma história... E só o que vocês têm que fazer é me dizer o que acontece em seguida! Então vamos dar uma olhadinha aqui! Ahá! Isto é uma mamãe ganso sentada em seu ninho quando... Oh! Ela percebe que um dos seus ovos saiu rolando! Então ela cuidadosamente rola o ovo de volta para a segurança do ninho! Oh, mas que ave amorosa! Mas vejam! Tem uma bola do lado do ninho dela! E... Pausa! E a pergunta é... O que acontece em seguida? Tim e Mu? Ah! Bom, nós achamos que ela pensa que a bola é um ovo! Então, a mamãe ganso rolará a bola para o seu ninho com todos os outros ovos! Oh! Obrigado por sua resposta, Tim e Mu! Agora, Tim e Zu, o que vocês acham que acontece em seguida? Bem, nós achamos que a mamãe ganso percebe que aquilo realmente não é um ovo! Então, ela sai do ninho e fica picando a bola! Pica! 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 Oh! Muito bem, então! Obrigado por suas respostas! Vamos descobrir quem acertou! Solta! Uhul! A mamãe ganso começa a rolar a bola na direção do ninho! Ai, eu não disse que ela ia fazer isso! Ela o rola para junto de seus ovos! E senta nela! Mas ouçam essa! Ela não cuida apenas de coisas que se parecem com ovos! Ah, não! Basicamente, qualquer coisa lisa perto do ninho dela acaba lá dentro com os outros ovos! Uhul! É, não está acertando! Nós somos os campeões, então, não? Olha só! Quem diria? Bem, você quer dizer que aquela ave achou que aquela coisa em forma de cubo era um ovo? Uhul! Que estranho! Eu sei! Oh, vocês podem imaginar um ovo em forma de cubo? Eu não quereria ser a galinha que o botou! Oh, que coisa dolorosa! Tímimo, vocês ganham 13 estrelas pelo número 13 na bola! Uhul! Oh, yeah! Nós somos muito bons! Então, agora... Vamos à próxima rodada! Sim, Doug! É hora do... Quem come isso? Muito bem, então! É hora do... Quem come isso? Oh! Oh! Zéu! Zéu! O relógio do meu estômago! É com você, ninja! É... Eu espero que você encontre alguma coisa que eu realmente possa comer hoje! Oh! Olhem só pra isso! É hora da soneca da tarde no galinheiro! E ali está um grande gorila peludo! Uhul! E o que poderia dar errado? Você não cabe aí dentro, ninja! Espere! Espere! É um ovo! Ótimo trabalho, ninja! Então, times, qual desses animais come ovos? E aqui vai uma dica! Ele tem uma boca realmente grande! Hehe! É... Um panda? Ou uma cobra? Timizu! Quem come ovos? É o senhor pai! Ele adora ovos mexidos! Hehe! Com certeza sim! Mas essa não é uma das opções! Eu sinto muito! É! Timimu! O que vocês acham? Hum... A cobra? E o que vocês acham? Bom, vamos descobrir! É uma cobra! Hehe! Oh, eu não sei o que dizer! Eu não sei! Vejam só isto! Esta cobrinha tem uma boca que parece um elástico! E ela se chama cobra-papa-ovo! Hehe! Oh! Abra bem! Oh! Oh! Aquele ovo é muito maior do que a cabeça dela! Depois de engolir o ovo, a cobra usa o seu corpo para triturá-lo e chegar a deliciosa gema lá dentro! E depois... Ela põe a casca para fora! Incrível! Embora não seja uma coisa que eu vá tentar! Parabéns, Timimu! Oh! Oh! Que legal! Então, vejamos! Um ovo tem uma forma tão perfeita que... Timimu! Então, eu acho que eu vou ter que dar a vocês sem... Estrelas perfeitas! Oh! Muito bom! Muito bom! Eu acho que é hora de conferir o placar! E sim! O Timimu galopou até a liderança! Vamos conseguir! E lembrem-se, o time vencedor de hoje ganhará uma viagem! Uma viagem fantástica até um destino misterioso! Nós podemos conseguir? Minha nossa! Agora deixe-me pensar, qual é a próxima rodada? Oh! Lá vamos nós, Doug! É hora do... Imagine isto! Isso mesmo! Para esta rodada, nós precisamos da nossa artista! Olá, Tanuja! Vocês podem adivinhar qual animal a Tanuja está desenhando hoje? O que isso pode ser? Oh! Ora, eu acho que isso pode ser um olho! Então, isto deve ser uma cauda longa! Hehehe! Sabem que eu não faço ideia do que isto pode ser? E nenhum dos times também, aparentemente! Oh! Os times parecem perplexos! Será que isso são pernas? Oh! Essa é difícil! Timimu, que animal a Tanuja está desenhando? Ah, bom! Se for grande, pode ser um dinossauro! Um dinossauro com espinhos nas costas! Ah! Um espinossauro é o que você está descrevendo! Ah! É! Isso mesmo! Exatamente! Oh! Uhul! Está bem! Hehehe! Timizu! Ah! Bem, uma boca desse tamanho pode ser de um aligato! Uhul! Eu posso até imaginá-lo abrindo o bocão! Um aligato! Um aligator, diz você! Ou bem, o que vocês acham que é? Hehehe! Vamos descobrir! É com você, Tanuja! É um aligator! Obrigado, Tanuja! Ótimo desenho! E meus parabéns, Timizu! E agora é hora do importantíssimo placar! Hehehe! Agora, deixe-me ver... Uma aligator fêmea pode botar até 90 ovos! Então, vocês vão ganhar 90 estrelas! Hehehe! A seguir, deixe-me ver... É... Uma... Uma... Onde foi que eu coloquei? Aguentei aí, hein? Deixem-me ver... É... Ah! Ó, aqui está! Ossos! Isso mesmo, Doug! É hora do... Ossos! Agora é hora de passar para o meu amigo, Gorila Ninja, com o crânio misterioso! Essa é a parte óssea dentro da cabeça do animal! Mas... Qual será o animal? Ah! Oh! Ah! Escute! Você não esqueceu alguma coisa? Ah! 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 Isso não é um osso! Ah! Ah! Isso também não é um osso! Mas... O quê? Mas como você... Mas como... Ah! 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 O que você está fazendo? Ah! 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 Isso foi esquisito! Não foi mesmo? Ah! 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 Oh! Você conseguiu, Ninja! E bem na hora também! Então, ele tem uma cabeça bem chata e longa! Mas vejam esses dentes! Eles são bem irregulares Parecem fileiras de facas pequeninas Esta é a cabeça de um carnívoro voraz A pergunta é De quem é esse crânio? Essas são as suas opções É o crânio de um píton? Será que é de um píton? Pode ser De um dragão de Komodo? É isso Ou de um crocodilo? De quem vocês acham que é? Timizu? Nós achamos que é De um dragão de Komodo Ou Timimu? Nós achamos que é de píton Bom, vamos descobrir se vocês estão certos A resposta é De um dragão de Komodo Acertamos! Os dragões de Komodo São os maiores lagartos do mundo Eles farejam o seu jantar Com a sua língua escorreguenta E caçam animais Dez vezes o seu tamanho Depois Os seus dentes afiados e irregulares Rasgam a carne em pedacinhos Timizu? Vocês vão ganhar 42 estrelas! Hehehe! Uh! Ha ha! Eu acho que é hora de conferir o placar Isso! O Timizu saiu na frente Com uma grande vantagem E não se esqueçam Que o time vencedor de hoje Ganhará férias fabulosas Em um destino misterioso Hehehe! Então é melhor continuarmos com o programa Hehehe! Isso mesmo, Doug! Agora é hora do Encontre o Animal! Uau! Esse é um jogo bem simples Só o que você precisa fazer É ser o primeiro A identificar o Animal Misterioso Então, mão na campainha Uh! Mas, lembrem-se Respondam errado E o outro time ganha Uma grande vantagem Eles poderão ver A imagem inteira Hehehe! Então, tudo se resume A esta última pergunta Uh! Quem é o Animal Misterioso Atrás da tela? Preparar? Prontos? Já! E alguém apertou A campainha, Timmy Bom, é um palpite Ou é uma gaivota Ou um albatross Gaivota, gaivota, gaivota Então nós vamos escolher O grande albatross Eles estão certos Vamos descobrir Vamos descobrir Oh! Nina! Não é uma gaivota Então, sorte sua ter dito Que era um albatross E olha só que asas grandes Vocês sabiam que Quando eles as abrem Elas ficam tão longas Quanto um carro? Oh! Eles se alimentam de peixes E podem dormir Enquanto voam Meus parabéns, Timmy Mou! Toca aqui! Vamos ganhar! Que não! Agora deixe-me ver Os pontos Diz aqui que um albatross Pode viver até 60 anos Então eu acho que isso Vale 60 estrelas Você é muito inteligente Quente mesmo, Nina É mesmo Agora nós vamos ao ninja Com o placar final E parece que temos um vencedor Meus parabéns, Timmy Mou Vocês são os vencedores de hoje E isso significa que vocês ganharam A fabulosa viagem ao destino misterioso Parabéns, Timmy Mou O seu destino é o deserto de Gob Um dos lugares mais selvagens Mais altos Mais quentes E mais frios da terra Não se esqueçam de embarcar na caravana de camelos E de ver as vistas de cima de sua própria carruagem Animal macia e ondulante Mas lembrem-se de levar roupas quentes Porque no inverno Este deserto é frio Muito frio Mas vocês podem se aquecer junto aos Taki Cavalos muito especiais Que não existem em nenhum outro lugar do mundo Então façam as malas E preparem-se para as férias da sua vida No deserto de Gob Mas que prêmio incrível Bom, eu acho que agora só resta agradecer Para os nossos maravilhosos participantes Tchau Obrigado a você também, Ninja E obrigado a vocês pela participação Nós nos vemos no próximo Jogo Animal Mas antes de irmos Vamos ver o que acontece nas férias de inverno No deserto de Gob Uau, incrível O deserto de Gob é o máximo É bem mais frio do que eu pensei E seco Bem, aqui é um deserto, Lemuri Pode me dar um pouco d'água? Eu pensei que você traria água O quê? Não, 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 não Eu trouxe os copos, viu? Eu trouxe os copos, viu? Eu acho que é hora de ir para casa É, vamos para casa beber água Boa ideia É É Transcrição e Legendas por Quintena Coelho